O deputado Nilton Tato votou com o partido na votação anterior. Senhor presidente, queria fazer um registro importante. O governador Geraldo Opio, governador de São Paulo, sancionou hoje a lei que cria a região metropolitana de Ribeirão Preto. Assunto que eu havia tratado há semanas atrás na tribuna, agradecendo a Assembleia Legislativa de São Paulo pela aprovação. Ela fica instituída com 34 municípios, com a sede em Ribeirão Preto, 1 milhão 650 mil habitantes. Algumas cidades já passam por um processo de conurbação, portanto, de encontro das suas manchas urbanas. Nós vamos ter oportunidade de discutir e dialogar entre planejamento e projetos para garantir, não só agora, mas para o futuro, a qualidade de vida com saúde, educação, segurança, mobilidade, cultura, esporte, lazer, sustentabilidade, segurança pública e desenvolvimento econômico e social com respeito aos recursos naturais. Então, vou fazer o registro. Parabéns à região metropolitana de Ribeirão Preto. Presidente, o PH...